que tal amigos sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vamos esclarecer muitas notícias que saíram nesta semana no pokémon go e uma que é muito muito interessante que vamos deixar por último primeiro que todo dia da comunidade todo mundo já sabia que o seguinte dia da comunidade e vai ser de chincha mas hoje foi confirmado por o pokémon go eles anunciaram que o dia 16 de novembro o mesmo horário sábado das 11 horas às duas horas da tarde horário ruim se pelo menos fosse no domingo até seria um pouquinho melhor mas ainda assim esse horário é muito muito ruim mas tudo bem vamos ter a chincha vamos ter alguns bonos por exemplo vamos ter um quarto de distância nas nas incubadoras que quer dizer isso novo de 10 quilômetros vai chocar con tan só 2.5 que é algo bom para todos e como vocês sabem a maioria a maioria no todos os pokémon de fogo consiguen o ataque queimadura explosiva com queimadura explosiva é um ataque muito bom um dps muito bom só que esses pokémon iniciais de fogo os status básicos dele não é que ajude muito então ele ainda recebendo esse ataque não vai estar no meta do game vai estar por embaixo ainda de charizard e de tiplossom que também receberam esse ataque então mas vai ser por fazer para a gente se divertir que por achar um pokémon que vai estar no meta do game então fica essa dica aí é bom pegar um chai pegar o chai pegaram 100% deixar guardado aí quem sabe mais pra frente ele de pronto mude ou sei lá que aconteça outra coisa é que nos grupos está rolando uma imagem na qual mostra a ivy com o chapeu de natal igual que o pikachu que aconteceu no natal anteriores e sei lá galera eu penso que isso fake news não vi ninguém reportando não vi nada sobre isso então lastimosamente a mesma gente nós mesmo somos os culpados de isso porque vemos em algum lugar e compartilhamos em outro grupo então uma mentira fica sendo verdade por nossa própria culpa então isso é fake por enquanto a naiante ninguém se postou isto então dificilmente se vai acontecer pode acontecer mas seria mais pra frente e por lá por dezembro mas agora acho que é muito cedo para falar sobre isso e galera a última notícia que faz mais ou menos uns dois anos atrás tivemos os dias da rei dos três pássaros lendários da primeira geração motres articuno e sados mas no dia que aconteceu a rede de sados de molte desculpa a lá no japão em uma região que se chama pokaido acontecia um terremoto e eles adiaram neste este evento por causa do terremoto houveram algumas mortos então a naiante foi bacana em postergar e deixar para mais pra frente e esta semana eles anunciaram na página oficial de twitter de pokémon go japon é oficial olha galera não é fake news vocês podem ir na internet como está aqui do lado e constatar a imagem lógico que vai estar em japão se você utilizar google tradutor ele vai traduzir e vai estar confirmando o que todo mundo está falando neste dia 19 de outubro sábado às 11 horas da manhã até as duas horas da tarde horário local dela você vai ter as redes de motres ativadas em todos os ginásios vai ganhar cinco passes de raízes não vai ter esse negócio de ganar 10 15 passes não vai ser possível então se você escuta isso em outro lugar é só chamando a atenção você já sabe como são você se ir para lá você também pode participar cinco redes de graça nesse dia e ao som de chine motres é um pokémon que até a saída da quinta geração era ele era o segundo melhor pokémon de fogo hoje com a quinta geração vai aparecer bucarona vai aparecer chandelure e outros pokémons que vão a derrubar eles como os melhores de fogo mas ainda assim motres é um muito bom pokémon de fogo e se você não tiver alguns bons você pode se dar muito bem capturando ele já que na rede você já vai pegar ele com dois mil e pouco de cp então vai ser um pokémon bom vai demorar para ser liberado bucarona e os outros pokémon de fogo então sempre é bom ter ele na suadez motres é um pokémon que para quem não sabe o status básico dele são 251 de ataque 181 defensa e 207 de estamina ou energia e o cp máximo dele no level 40 100 porcento de vez 2465 ele por ser um pouquinho tipo fogo e motor e o clima dele vai ser vento forte e ensolarado e nesse clima na rede você pode encontrar ele 100 porcento de vez com um cp de 2475 e se no clima com qualquer outro clima diferente a esses o 100 porcento de vez vai ser mil novecentos oitenta partindo disso eu acho que é uma boa boa ideia era fazer redes de pronto se você ainda não é level 40 você indo a lá são cinco redes cada rede te dá 10 mil de xp aí você ativa um look e você vai fazer em praticamente uns 30 40 minutos que você demora fazendo essa rede você vai fazer 100 mil de startup de de xp que é muito xp eu te assegurou vai te ajudar muito para chegar rápido a esse level 40 que todo mundo quer chegar então nunca demais fazer rede de ele ademais estaremos no evento de doble quente por captura então se você jogar abacaxi você capturando ele você vai conseguir 12 quente de motres e todo mundo sabe que os quentes de motres e de qualquer outro lendário são os mais difíceis então olha só é uma boa ideia por todos os lados está sendo bom para quem não sabe motres tem a fraqueza contra rocha rocha mata eles letal contra ele mas também tem contra eléctrico e água mas rocha principalmente rocha é o melhor contra ele já partindo de isso os melhores counter contra ele vão ser de lógicos porque não tipo rocha e o melhor deles por dps vai ser rampardos rampardos é o melhor porque mundo de rocha aunque não defensivamente mas eu que mais tira daño se você deixar ele com derrubada e desliz de pedra vai ser a melhor opção contra o motres você se tiver seis manda seus seis que você vai se dar muito bem caso não tiver ele tiranitar é a segunda melhor opção com derrubada e gume de pedra ele é muito bom tiranitar é um pokémon multifuncional em muitas ocasiões vai te ajudar e esta é uma dessas ocasiões aerodáctil depois deles olha só aerodáctil muito bom também mas tem que ser com os ataques lançamento de rocha e desliz de pedra tem que ser esses ataques ele vai se dar muito bem depois temos a hiperro hiperro é outro pokémon muito bom derrubada e gume de pedra o melhor que ele tem para o pokémon tipo de fogo depois desses tem uma hotzoues como golem qualquer golem tanto alola como normal com ataque e lançamento de rocha e gume de pedra vão ser umas boas hotzoues também temos agron olha só agron que eu nunca tinha visto que ele era bom na regis em esta ocasião ele é um outzone não está entre os melhores mas é um outzone para quem sempre tem alguém na regis com agron então em esta ocasião vai se dar bem ele com os ataques derrubada e gume de pedra vai se dar bem contra ele também lembrando que os pokémon tipo água e eléctrico se você tiver um kylogger um swamper um fegar eleito com os ataques hidrocañão você vai se dar muito bem não vai dar o mesmo daño que os pokémon tipo rocha porque lembro que rocha é o principal daño contra ele mas ainda assim vai dar um daño bacano e você vai se dar bem então eu acho que é uma boa opção para todos ir a fazer ele por xp por pegar ele shiny por qualquer outro vocês sabem que shiny é uma moeda de tropa no jogo então é uma boa opção galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se você gostou deixe um like se inscreve no canal ative o sininho das notificações que é muito mas muito importante para você ficar ao tanto de todos os vídeos que saem aqui no canal chegamos a 12 mil inscritos nossa galera nem sei como chegamos a esse número tão grande mas muito obrigado muito obrigado porque já chegamos e estamos passando de novo então muito obrigado para você que está inscrito no canal e nos vemos no próximo vídeo é tudo por hoje e fui